Fala galera, já já rolando a segunda etapa do campeonato Mato Grosso de xadrez online Vamos, por enquanto 12 jogadores inscritos, a arena começará em 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá, ah deu certo, olha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos criar uma saída aqui Vamos ver se eu vou vir para cá Vamos lá Olha eu esquecendo o presente aqui Agora ele veio Benedict 7, 6, 7, 8, eu tenho 1550 de rating, glitches, blitz, o ritmo é 3, 2, 3 minutos por partida mais 2 segundos de acréscimo por bônus por lança jogada aliás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos tentar cravar esse bispo aqui agora Vamos lá 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 Tchau. 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 Sentindo que estou jogando firme aqui, hein? Espera aí. Acho que ele vai trocar agora. Ah, o que eu fiz aqui, né? Tchau. 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 Ninguém ainda, ninguém pareado ainda Que beleza, hein Que beleza Vamos lá Boa Ah, a internet não está ajudando Ah, a internet De novo Oh, raiva Ah, a internet não está ajudando Ah, a insan Ah, os jogadores Ah 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 Que beleza, hein? Que beleza Aí o próximo pega o Lord Eric Aqui Dnnv Vamos jogar isso Espertinho, não? Ai Ai Ai, Jesus Durando todo agora Olha as vacilagens, né? Olha as vacilagens Nossa, eu tô sem jogo, cara Nossa Endurei mais um peão Olha as vacilagens Sacos Não, desiste já Vai pra próxima E vai pra próxima Vai pra próxima Começamos muito mal Muito mal mesmo Caraca, perdi duas por queda de conexão Vamos fechar todas as abas aqui Às vezes melhor Vamos, tio Que beleza, hein? Que beleza Beleza Ó, o ruim O ruim do Lichez é isso Ah Esperando meia hora aqui Pra ser parceirado Ai, que coisa Que coisa, hein? Leon, emitei Ah, não Não, mouse 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 Acho que é isso mesmo, né? Vamos lá Leon Tomou, tomou Com esse aqui agora Objetivo é enrolar no tempo agora Porque Vamos voltar Tranquilinho Ah, esse bispo ficou fraco agora Esse bispo ficou fraco agora E os seus tem três também Fazer Caramba Vem, vem aqui, né? O que eu vou botar aqui, será? Não vamos deixar, né? Ai, Jesus Não, não Não, não Não, não Ah, ele tem esse agora Ah, ele tem esse agora Ah, ele tem esse agora Ah, ele tem três também Ah, ele tem três também Que beleza, hein? Que beleza de jogo, hein? Nossa, tem esse ainda. Ah, beleza, hein? Nossa, que bosta. Ah, beleza, hein? 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 Em último, mano, em último, cara. Em último, com quatro derrotas. Luiz Henrique. Ah, cara, de novo esse mouse tá... Ah, cara, de novo esse mouse tá... Ah, cara, de novo esse mouse tá... Ah, cara... Ah, cara... Ah, cara... Ah, cara... Tchau. 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 Mas o que, moço? Tchau. 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 E aí Ah, escapou o mouse Ciência, né? Que beleza, que beleza Não acredito nisso Hoje não tá pra nós não, hein? Mouse Escaped Torre de graça De graça, de graça Já tá enrolando o tempo agora Porque tá difícil hoje, hein? Outra, hein? Acho que eu ganhei uma peça aqui Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo Tchau 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 Voltar pra cá Porque caraca Vamos lá. Dancei, dancei, dancei aqui, dancei aqui. Hoje está difícil. Não tem, não tem, não tem. Hoje está difícil, hein? Eita, 5 derrotas. Ai, vou morrer porque está difícil hoje, hein? Hoje está difícil. O que menos pontuou? Aff, hoje está osso. Vamos tentar fazer uns pontinhos aí, hein? Vamos tudo ou nada agora. Vamos. Está difícil, hein? Ué? Hoje está difícil, cara. Só bizarrice. Ó o Pedrão aqui na área, mano. Pedro Freire. Boa. Garoto prodígio. Ai, meu Deus. Então vamos. Vamos ter um dama aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma C7. Final de invocar. Final de invocar. Final de invocar. Não tomou Caiu mesmo assim Vamos rocar Tranquilo 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 Tchau. Tchau. aqui nós aqui Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver o que é pronto aqui. Tomou. Tomou. E aí 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 E assim... E aí E aí E aí E aí E aí Se eu tomo o cavalo, cai a torre com cheque, aqui salva tudo. Se eu tomo o cavalo, cai a torre com cheque, aqui salva tudo. Se eu tomo o cavalo, cai a torre com cheque, aqui salva tudo. Se eu tomo o cavalo, cai a torre com cheque. Se eu tomo o cavalo. Se eu tomo o cavalo, cai a torre com cheque. Vou vir para cá mesmo, vou fazer o seguro. Vou fazer o que é seguro. Aqui. Se eu tomo o cavalo. Agora estamos fodidos. Vamos cortar aqui logo. Achando que ia ganhar uma, mas... Vamos empatar esse trem logo aqui. Hoje está difícil. Eu vou tomar um mate ainda, você vai ver. Aqui. 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 essa bola aí sim nossa, vou tomar um mate aqui ainda ae 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 que beleza Que beleza, que beleza, hein? É um 10, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, cortou, 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 vambora, vambora, ih, francesa, jogar essa mesmo, isso aqui, isso aqui, ele quer aqui, né? Ele quer ir e ir e ir, então, ele quer ir, então, ele quer ir para um lado, ele quer ir lá, ele quer ir se mover e virar, não tem? Ele quer ir, então, se você quiser, ele quer ir para um lado e a frente, ele quer ir para um lado e a frente. Aqui. Esse 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 aqui. Ai ai, hoje não tá, foi bom não, hein? Tempo de arena 4 minutos e meio, 4 minutos e 40, vai acabar já já, vou toquei esse bispo aqui, ele pode tomar aqui, né? Ai, minha torre caiu, não vi isso, que beleza, né? Que beleza, que beleza, hein? Tentar alinhar aqui agora, desespero total. Tentar alinhar aqui agora, desespero total. Tentar alinhar aqui agora, desespero total. Ah, eu... De jeito nenhum. Ah, não acredito, não acredito. Tentar alinhar aqui. Aí tá o Gustavo em terceiro. O Donizete está em quarto, vem tranquilo. Cuiaba 2018, não faço a mínima ideia de quem seja. É, é isso aí. Vamos esperar mais dois minutinhos. Eu dei um pause na arena. Vamos ver quem leva. A disputa está acirrada aqui, ó. Quem está jogando, vem tranquilo. Cadê o Lord Eric? O Lord Eric está jogando com o Ruande, né? E o Marcos está jogando com o Gustavo. Vamos ver como é que está esse jogo. Vamos acompanhar. Marcos de brancas. Pionzinho a mais. Mais tempo bem inferior. Vai cair esse Pionzinho aqui. Pion de C2. Ah, ele pode trocar, né? Opa. Trocou, trocou. Onde estou? Uau. Abandonou o Pion. Voltou. O Gustavo está com muito tempo de relógio. Uai. Não entendi. Ah, nossa. Nossa. Essa foi cruel, cara. Entregou a torre. Nossa. Essa foi doída, hein? Essa foi doída. Vamos ver quem levou. Cleiton Eric. Parabéns. Boa, garoto. Boa. Desempenho 2149. Isso sim que é desempenho, hein? Parabéns, galera. Beleza. Valeu, galera. Já já esse vídeo vai estar no YouTube. Curta aí. Segue nós. E vamos para o próximo. Tchau. Tchau.